Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando que durante o mês de junho nós celebramos três santos que são famosos pelas tradições e crenças populares. Os festejos a Santo Antônio iniciam a quadra junina, depois São João continua a festa e o calendário termina com a devoção a São Pedro. Vamos conferir um pouco dessas homenagens que os santos recebem aqui em Belém. Se convencionou chamar as festas da quadra junina de São João. Não é por menos o santo celebrado no dia 24 de junho, data de seu nascimento, dá origem às comemorações do mês na igreja católica. Mas ele não é o único. Dividem as celebrações do mês mais três santos. Santo Antônio, São Pedro e São Marçal. No calendário vem primeiro Santo Antônio. O dia 13 de junho é dedicado a um dos santos mais populares da igreja. O Santo Antônio é um grande santo da igreja. Por quê? Provavelmente porque Santo Antônio foi um grande pregador. Um homem que conheceu profundamente a Sagrada Escritura, tanto que a igreja o proclamou como doutor evangélico. Porque é um homem que tem uma capacidade extraordinária de pregar o evangelho. Santo casamenteiro, padroeiro dos objetos perdidos e protetor dos pobres. Muitos são os títulos e milagres atribuídos ao santo. Eu já tive um problema muito sério, que eu tive um derrame no joelho. Inclusive eu saí daqui da igreja carregada no dia 12 de junho. E aí com pouco tempo, não demorou nem cinco meses, eu já estava andando normal, hoje a minha saúde está normal nessa parte de saúde. O nosso trabalho que temos aqui na igreja, que a gente pede muito para ele que nos ajude, para nós podermos ajudar mais outras pessoas. Meu filho era muito doente e eu obtive essa devoção com ele e meu filho se curou. E eu disse, enquanto eu tiver vida, fazer a trezena dele, que eu já faço há 17 anos. Hoje em dia meu filho está um rapaz, faz faculdade e só vou deixar um dia que eu partir mesmo dessa rua. A imagem de Santo Antônio é representada com sandália nos pés, um símbolo da humildade do santo e que virou ícone de devoção. Os fiéis entregam sandálias como essa aqui para serem utilizadas nas novenas. Durante os 13 dias de devoção e de oração, a vela é acesa em cima da sandália do santo. Uma tradição ligada a Santo Antônio é a distribuição de pães, metáfora da saciedade da fome do corpo e do espírito. Santo Antônio ficou muito popular pelos milagres que realizou, pelas devoções que se desenvolveram em torno da sua pessoa, por exemplo, como o santo casamenteiro, o santo que ajuda a achar as coisas perdidas, o santo do pão também, porque é uma das coisas que caracteriza a devoção a Santo Antônio, é o pão de Santo Antônio. Então, Santo Antônio é grande pela sua santidade e vida, com certeza, porque logo que ele morreu, demorou muito tempo, ele foi canonizado. Outro santo da época de grande apelo popular é São Pedro, o guardião da chave do céu. São Pedro é de fundamental importância, porque ele é aquele que foi escolhido por nosso Senhor para coordenar, para animar a caminhada da igreja logo no seu início. Nós observamos na Sagrada Escritura um relacionamento muito fraterno, muito bonito entre Jesus e Pedro, a ponto de Jesus dizer a Pedro, Eu rezei por ti, para que quando tu voltes, tu confirmes teus irmãos na fé. A missão de Pedro, portanto, é a missão da confirmação da fé. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo, e recebeu a missão de edificar a igreja católica. Uma história que é exemplo para seus devotos. Eles são, para mim, são um modelo de fé e devoção, de dedicação ao reino, dedicação de evangelização, principalmente. Eu faço parte de um grupo de oração da Sagrada Família, que é daqui da Igreja São Pedro de São Paulo, onde nós fazemos o nosso trabalho nas nossas comunidades, levando a palavra do Evangelho às famílias necessitadas. São Pedro, que nós temos o nosso primeiro Papa, ele traz um ensinamento muito importante na sua primeira carta, que é a gente saber dar razão na nossa fé. Então, essa foi a minha primeira relação com São Pedro, buscar sempre estar estudando, tendo contato com a gente, o ensinamento do Papa, com a Bíblia, o catecismo da Igreja Católica. Então, estando aqui na paróquia, há uns sete anos, a gente tem esse contato mais íntimo, vamos dizer assim. Há quem diga que ele é responsável por controlar a chuva e por abrir as portas do céu. O que se sabe é que, para a Igreja, o legado que deixou como primeiro Papa continua até hoje. De Pedro a Francisco e de Francisco a Pedro é o mesmo espírito, é a mesma missão, é o mesmo ardor missionário, é o mesmo amor a Cristo, é a mesma profissão de fé. E ainda falando sobre as festas dos Santos Juninos em Belém, a paróquia de São Pedro e São Paulo inicia a festividade a partir do dia 22. A programação terá terço da Alvorada, novenas, missas com padres convidados e atrações culturais. Com o tema Com Pedro, Paulo e Maria, eis a nossa missão, evangelizar. A festa seguirá até o dia 2 de julho. No encerramento, haverá a tradicional procissão com a imagem dos padroeiros pelas ruas do bairro do Guamá. E agora vamos falar de um tema pouco conhecido pelos cristãos, a parapsicologia. A Arquidiocese de Belém possui um sacerdote especialista nesta área. Cônigo Jaime Pereira já lançou vários livros sobre parapsicologia. E esta semana eu conversei com ele sobre o seu mais novo trabalho. Vamos conferir. O Cônigo Jaime Pereira lança seu quinto livro a respeito da parapsicologia. E para que a gente possa entender os principais assuntos abordados dentro deste novo livro, ele está aqui ao meu lado para a gente ter todos os detalhes. Cônigo Jaime explica para a gente, primeiro, esse título curioso, mensana. O que o senhor quer dizer a partir desse mensana? É um provérbio latino da Roma Antiga, que dizia assim, mensana in corpore sano. Então, mente sadia, ou san, mente san, no corpo sadio. São duas preocupações importantes, o corpo sadio e a mente sadia. E eu poderia até acrescentar mais, e o espírito também sadio. Mente, corpo e espírito. Temos que zelar por essas coisas que são muito importantes para a nossa caminhada de cristãos. Agora sim, Cônigo, como ter uma mente sadia nos dias de hoje, que a gente sabe que as pessoas têm uma vida tão atribulada, cheia de estresse, é difícil a gente conseguir ter essa mente sana? Olha, eu acho assim, que a mente é como um terreno que espera o tipo de semente que a gente vai jogar ali. E se eu jogar uma semente má, eu não vou recolher frutos bons. Isso é do evangelho, né? E se eu jogar boas sementes, eu vou colher bons frutos. Então, para isso, nós temos que nos libertar das superstições, dos medos, e dos pensamentos de vingança, ressentimentos. Isso tudo é uma semente que faz mal para o físico também, claro. Ou seja, a nossa fé é a porta de entrada para se ter uma mente sana, um corpo sadio. Olha, a fé, foi bom que você colocou isso, é de suma importância para nós cristãos. A fé, mas uma fé esclarecida, uma fé adulta, uma fé livre de todos esses medos, de superstições, que isso só complica a vida da gente. Como eu falava há pouco, né? Tem problemas pequenos que tornam-se grandes. Por quê? Por causa da ignorância do povo. Ou então uma fé vacilante, fraca. Então, o livro tem essa finalidade também, de esclarecer a nossa fé, torná-la mais adulta, mais segura. E a gente pode viver muito melhor dessa maneira. E para que as pessoas possam ficar em alertas, esclarecidas, a gente tem o livro Onde Encontra Uma Insana? Sim, esse livro, ele está divulgado nas livraias católicas. Nós podemos encontrar nas Paulinas, em Paulos, na Rainha dos Corações e no seminário onde eu moro também. Estão abertas as inscrições para o oitavo módulo da Escola Bíblica Atos dos Apóstolos e Cartas Apostólicas, promovido pela Catedral Metropolitana de Belém. O curso será realizado nos dias 17 e 18 de junho, com carga horária de 12 horas. As inscrições são feitas na Secretaria da Catedral, em frente à Praça Frei Caetano Brandão, na Cidade Velha. No próximo sábado, Belém receberá um grande festival de música católica, promovido pela Caritas Belém. Aqui ao meu lado está o Diácono Miguel Pinto, para dar todos os detalhes desse evento para a gente. Diácono, é a primeira vez que a Caritas promove o evento com tamanha repercussão, com essa grandiosidade aqui em Belém? É sim, isso é um primeiro, vai ser um marco na história de shows de evangelização. Na realidade, já era um desejo nosso, antigo, de promover algo desse porte, um evento desse porte, para trazer ícones da música católica nacional para, num dia só, fazermos um festival. E assim, evangelizarmos através da música, da adoração, do anúncio da palavra de Deus e, acima de tudo, da partilha, para que nós possamos juntos crescermos na partilha e também ajudarmos nossos irmãos empobrecidos. É um evento que é de uma magnitude dessa. Nós queremos fazer esse primeiro ponto, que não será o primeiro e o único, mas será o início de outros momentos muito sublimes. Então surgiu o festival Somos Todos Irmãos. Que artistas estarão presentes nesse festival? Bom, nós estaremos já com nossos irmãos aqui, são três ícones que já é bastante conhecidos, que é o Tony Alisson, o Adoração e Vida aqui e também o Rosa de Sarum. Estarão aqui conosco numa noite só, fazendo esse magnífico evento de evangelização, como eu disse. O objetivo maior é a evangelização através da música e da conscientização de todos os nossos irmãos. Como vai ser a programação do sábado, Jaco? Nos portões vão abrir que horas? Entre os shows vai ter algum outro momento? Os portões abrirão às 16 horas, né? Para o público que for. E a partir daí, já 17, 18 horas, já vai começar. Nós teremos uma banda local animando, que é a Amores Day. E logo em seguida, às 18 horas, entra o Tony Alisson, depois entra a Adoração e Vida e logo no final o Rosa de Sarum. Intercalado com algumas atividades que nós vamos colocar, dizendo, mostrando o que a Caritas faz, qual é a finalidade do evento. Enfim, para que todos nós possamos, unidos numa só fé e numa só voz, sermos igreja rumo, em direção aos nossos irmãos e pobrecidas. Então a Caritas está fazendo isso, o intuito de que nós possamos juntos, além de louvarmos e agradecermos a Deus pelo dom da vida, nós partilharmos os nossos doces. Só para a gente finalizar, a gente pode destacar também que a renda arrecadada durante o festival vai ser revestida às obras que a Caritas mantém aqui em Belém. Sim, toda a renda será revertida, tirada logicamente as despesas. Nós faremos aplicação nos projetos sociais que a Caritas tem, ao longo dos 20 núcleos, também no atendimento humanizado e na ajuda de nossos irmãos empobrecidos. Então a finalidade é essa. E nós convidamos todos a participarem conosco. Venha fazer parte dessa família nossa. Venha juntar-se a nós. Precisamos nos dar as mãos, porque somos todos irmãos. Somos filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Com certeza. Obrigada, Diácono, pelos seus esclarecimentos. Eu aproveito então para falar para vocês. Quem quiser mais informações, saber de alguns detalhes, o telefone está aí na sua tela, você pode ligar a qualquer momento e tirar todas as dúvidas. O festival Somos Todos Irmãos vai ser no próximo sábado, dia 17, no Cidade Folia. Exatamente. E nós temos ingressos para vender em todos os shoppings da cidade. Todos os shoppings, os grandes shoppings de Belém, tem uma loja lá que está vendendo os ingressos, né? E também na Logos Turismo, né? Que é a nossa parceira. Então nós convidamos a todos. Compre logo o seu ingresso, antecipe. Vá lá e a partir das 16 horas nós estaremos lá de coração aberto. Recebemos a todos com muita alegria para participarmos juntos desse momento de evangelização que será um marco na história da Igreja de Belém. E se preparando já para outros eventos dessa magnitude que a gente vai fazer. Mais ainda. Tá certo. Mais uma vez, nossa muito obrigada, Diácono. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Voltamos com as Notícias Pastorais de Belém. Pelo menos três paróquias da Arquidiocese vão realizar festas juninas. Neste final de semana, a Rainha da Paz, no Bengui, realiza o Arraiá da Sinha Rainha. No evento haverá apresentação de quadrilhas, concursos de miss e bingo. Na comunidade Nossa Senhora das Candeias, da paróquia de São Geraldo Magela, a festa junina terá brincadeiras e vendas de comidas típicas. E no próximo sábado, dia 17, a paróquia de Santo André Apóstolo realizará sua festa junina a partir das 15 horas. Bingo, comidas típicas e músicas prometem divertir a família. A igreja está localizada na rodovia Mário Covas, na passagem Santa Lúcia, no Coqueiro. E agora vamos falar de violência. Essa semana, Belém registrou mais uma chacina. Dessa vez, três pessoas foram assassinadas no bairro da Condor e entre os feridos ficaram duas crianças baleadas. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém comentou o caso. O aumento da violência no Pará tem assustado a população. Números divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que no ranking das 30 cidades mais violentas do país, o estado possui quatro, sendo Altamira a mais violenta de todo o Brasil. Além do município, Marabá ocupa a 11ª posição do ranking. Na região metropolitana de Belém, ainda aparecem Marituba e Ananindewa. E na capital, a situação não é diferente. Desde o início do ano, Belém já registrou quatro chacinas, com a morte de 45 pessoas. Preocupados, membros de entidades de defesa dos direitos humanos se manifestaram em uma coletiva à imprensa. Nós defendemos a pessoa, a dignidade, a vida, a dignidade humana. A SDDH ou qualquer outro defensor de direitos humanos não defende a prática das pessoas, mas o ser humano, a vida, o direito do contraditório. Se errou, ele tem que ser punido pela justiça, pela lei, e não ser punido arbitrariamente por mão armada, por grupos armados que têm os seus interesses particulares e pessoais. Os números revelam que 93% das vítimas são negros que vivem nas periferias. Aquela questão histórica de que o negro foi subjugado, foi marginalizado historicamente. Então, a partir do princípio que eles têm um Estado que tem garantido, tem promovido políticas públicas que atendem a uma parcela que sempre foi privilegiada da população, logo, as maiores vítimas, que são os marginalizados, que são as pessoas que estão na periferia, são negros. E a gente tem hoje esse perfil de morte no Brasil, que quem tem morrido mais em grande número são pessoas negras e jovens da idade de 15 a 29 anos. A violência no Pará também é estudada nas universidades. Desde 2011, este pesquisador faz parte do grupo que monitora as chacinas em Belém. A conclusão é que o fenômeno que a gente denunciou com o grupo de monitoramento da violência letal contra crianças e adolescentes, que a gente criou em 2011, com todas as entidades de defesa dos direitos humanos do Pará, esse fenômeno só se ampliou. Então, a reação do governo não foi a contento de um problema cuja importância e cuja abrangência, aparentemente, nem as polícias, nem o Poder Judiciário, nem o governo do Estado, tomaram realmente a medida certa. Juntas, as entidades prometem tomar providências para cobrar da polícia a investigação dos casos e apoio às vítimas. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese irá além e criará um tribunal para acompanhar as ocorrências. Em novembro, nós vamos fazer um tribunal, um tribunal sobre a violência que ocorre no Estado do Pará, para que a gente possa discutir quem são os responsáveis, quem são os atores envolvidos nessa questão, para que a gente possa melhorar a segurança de todos nós, que o que está ocorrendo hoje em Belém é uma situação muito difícil, muito complicada do ponto de vista, inclusive, da vida das pessoas. E após a coletiva, a Padre Bruno Seck, coordenador da Comissão de Justiça e Paz, conversou com Carolina Guimarães sobre esse fenômeno que vem trazendo pânico à população. Vamos acompanhar. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é que motivou essa coletiva de imprensa. Bom, o fato mais recente foi a chacina que ocorreu anteontem, praticamente, e que deixou cinco mortos e não sei quantos, feridos no hospital. E essa é mais uma chacina, no meio de tantas mortes com arma de fogo, que tem características de execução, mesmo não sendo chacina, porque considero chacina com mais de três pessoas e tudo, mas dados preliminares, porque não existem ainda dados oficiais, apontam pelas notícias da imprensa que nos meses de maio e início de junho, foram mais de cem execuções aqui na região metropolitana de Belém, inclusive chegando até Castanhal. Ora, uma situação dessa, que vem acontecendo há muito tempo, nas últimas décadas, o aumento da violência com arma de fogo no estado do Pará, e particularmente em Belém, tem tido um acréscimo, um aumento extraordinário. Isso é extraordinário, é a preocupação que nós devemos ter diante dessa situação. Então, já a Comissão Justicipal tem uma relação mais próxima com várias entidades, organismos voltados para a defesa da vida, a defesa dos direitos humanos, achamos por bem reunir todo mundo e fazermos uma coletiva para mostrar para toda a população, através da nossa imprensa, falada, escrita e televisionada, mostrar a enorme preocupação que nós temos. Então, esse foi mais o motivo que levou a essa coletiva. E o mais agravante disso tudo é que mais da metade dessas mortes são de jovens. É praticamente o extermínio da juventude. Nós estamos pensando, inclusive, junto com outras entidades, da realização de um seminário popular que tenha caráter mais moral, não tenha efeito jurídico, jurisdicional, lá pelo final do ano, o Tribunal Popular do Extermínio da Juventude. Dados impressionantes. aqui em Belém, nos últimos 10 anos, o aumento de assassinatos com arma de fogo e pessoas na faixa etária de 1 a 19 anos tem aumentado mais de 100%. E desde 1996 até agora, quando temos os dados do IBGE, o aumento tem sido de quase 1.000%. E 94, 95% das vítimas são jovens negros, pela tabulação do IBGE, são considerados preto ou pardo, é raça negra, pobres e da periferia. Então, é uma situação extremamente grave e nós não podemos absolutamente ficar assim, quietos e acuados. parece que existe quase que um estado paralelo nas nossas periferias. E quem manda nesse estado paralelo são os chamados carro prata, carro preto, carro vermelho, moto. Não se pode mais estar na soleira da casa, dá uma certa hora todo mundo. Mas isto, nós estamos reféns, então, de um estado paralelo. Paralelo de pessoas que se arrogam o direito de decidir quem vive ou quem morre nessas nossas periferias. Atrás dos bandidos, mesmo que seja bandido, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Acho que isso tem que ficar claro para nós. O Papa Francisco, às uma hora da tarde, no mundo todo, estavam sendo convocadas todas as religiões, cristãos, muçulmanos, judeus, a rezarmos pela paz. No próximo domingo também vai ter uma caminhada pela paz. Enfim, tem muitas manifestações. Nós não podemos absolutamente ficar como se nada estivesse acontecendo. Nós precisamos exigir das autoridades públicas que têm responsabilidade medidas, tanto medidas estruturantes de prevenção, como também medidas de combate a esse tipo de prática. Por quê? A grande maioria, quase totalidade, fica na impunidade. E é onde nós estamos? Estamos chegando numa sociedade marcada pela barbárie? Não pode ser. Não pode ser. Nós precisamos gritar com todos os nossos meios. Nós estaremos solicitando uma audiência com o governador do Estado para colocar para ele e sugerir medidas que possam ajudar no combate a essa situação. E para pedir maior segurança e paz a toda a população, será realizada em Belém a Caminhada pela Vida e pela Paz, organizada pela Romaria das Crianças em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. A caminhada pretende promover a luta em prol da vida e da cidadania. A caminhada será realizada a partir das 8 da manhã, com saída na Avenida Circe Vasconcelos, ao lado do Teatro da Paz, com destino à Praça Santuário em frente à Basílica de Nazaré. É recomendado que os participantes vistam branco para simbolizar o pedido de paz. A caminhada será neste domingo, dia 11, a partir de 8 da manhã. E vamos agora com notícias da Prelasia do Xingu. As fraternidades Santo Antônio e São Francisco da Ordem Terceira Franciscana Secular em Altamira tiveram uma formação que discutiu a penitência e os ensinamentos de São Francisco de Assis. O momento foi de aprendizado e também de revigorar as forças para continuar a caminhada. Era momento de aprendizado e reflexão. O encontro de formação da Terceira Ordem Franciscana Secular refletiu sobre a penitência e sua influência na caminhada cristã. O momento formativo contou com a participação das fraternidades São Francisco da Paróquia Perpétuo Socorro e Santo Antônio da Paróquia Imaculada Conceição. Esse encontro vem a ser muito especial para a gente porque é o momento de a gente estar reunido em fraternidade no meu grupo Santo Antônio e também com o grupo São Francisco. Então diante disso nós estamos refletindo sobre um tema um tema também muito importante que necessita no mundo de hoje que é sobre a penitência. O que o Francisco de Assis falava sobre a penitência naquele tempo? E é bom voltar às origens voltar àquele tempo para que hoje nós possamos caminhar consentindo com a mística de Francisco. Hoje nós estamos refletindo sobre o perdão a reconciliação e a penitência. E para nós é um momento muito importante porque como São Francisco ele vivia em harmonia com todo o meio ambiente nós também temos que fazer essa harmonia com o meio ambiente e também com as pessoas. E através do perdão da penitência e da reconciliação é que nós vamos conseguir fazer tudo como Francisco o nosso pai. A terceira Ordem Franciscana Secular é constituída por fraternidades abertas a todos os cristãos seculares. Nelas há lugar para atuação de leigos que buscam viver segundo o Santo Evangelho e de acordo com os ensinamentos de São Francisco de Assis. Quem participa são as pessoas que já foram que fizeram um estudo desde o começo que entraram que sentiram o chamado que entraram e estão aí já fizeram na verdade assumiram os compromissos e diante desses compromissos nós estamos participando com outras pessoas também que estão vindo e fazendo essa integração dos dois grupos. Quem deseja conhecer a terceira ordem franciscana secular pode participar das reuniões. A Fraternidade São Francisco se encontra todo o terceiro sábado do mês às 14h30 na comunidade Santa Clara. Já a Fraternidade Santo Antônio se reúne todo o primeiro domingo do mês às 15h na Paróquia Imaculada Conceição. Quem conhece o carisma de São Francisco ele vai se aproximando aos poucos vai se apaixonando por São Francisco e quando ele se sentir preparado para fazer os votos franciscanos ele vai se decidir para fazer os votos assim como eu e todas as pessoas que estão aqui já fizeram. Seminaristas da Congregação dos Missionários do Sangue de Cristo da América Latina estão vivendo uma semana missionária no Xingu. O trabalho que é desenvolvido na comunidade São Gaspar no bairro Buruti em Altamira faz parte do ano de formação especial que acontece anualmente em um país diferente. O objetivo é conhecer as diferentes realidades da atuação da congregação do preciosíssimo Sangue. De porta em porta eles levam a palavra de Deus. O trabalho missionário de semear o evangelho entre as famílias do bairro Buriti é desenvolvido por dez seminaristas que vieram de El Salvador Guatemala e Belém. Dois padres um da congregação dos missionários do Sangue de Cristo em Belém e outro da Guatemala acompanham a missão dos jovens que se preparam para o sacerdócio. O trabalho faz parte do ano de formação especial promovido pela congregação que a cada ano acontece em um país diferente. Se escolhe um país para fazer este ano onde os seminaristas passam a estudar e a conhecer melhor o patrimônio da congregação que é a nossa espiritualidade a história da congregação a história do fundador e os nossos textos normativos aquilo que rege a nossa congregação segundo o desejo de São Gaspar e do evangelho de Jesus Cristo também. Então como no Brasil estamos sediando o ano de formação especial e dentro do programa de formação tem essa semana missionária que se faz como aqui o bairro do Buruti é um bairro que está surgindo e nós fundamos uma comunidade chamada São Gaspar então vieram para cá fazer esses dez dias de visita com as famílias estar com as famílias visitando conhecendo convivendo e aprendendo também já que a maioria deles são estrangeiros são cinco seminaristas da Colômbia três de El Salvador da América Central e são dois brasileiros O bairro escolhido para a missão faz parte da área de atuação missionária da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para alcançar todas as famílias do bairro Buriti o trabalho dos seminaristas foi dividido em seis setores em cada residência além da oração eram colhidos também alguns dados para mapear o perfil dos moradores do local Essas fichas estão fazendo um levantamento para termos uma ideia de como é que está estruturado no sentido religioso o bairro esse bairro que está surgindo quantas pessoas católicas não católicas que existem no bairro porque é importante saber isso também para caminhar enquanto igreja seja católico evangélico somos igreja não tem essa então vai servir para no caso católico para saber quantas pessoas são casadas quantas são batizadas ou não batizadas quanto tem primeira eucaristia ou crisma para ter essa noção para desenvolver depois planejar e desenvolver um trabalho de evangelização dentro do bairro A coordenadora da comunidade que leva o nome de São Gaspar fundador da congregação do Preciosíssimo Sangue também acompanha as visitas para conhecer as famílias e fazer o planejamento das ações de evangelismo no bairro O templo da comunidade ainda não foi construído e as celebrações acontecem em uma residência A gente já vê um crescimento na comunidade a gente observa que as pessoas muitas pessoas daqui mesmo do bairro não tinham conhecimento da comunidade e com essas visitas a comunidade está crescendo bastante está sendo muito bom A semana missionária encerrará no domingo com a missa celebrada pelos padres do Preciosíssimo Sangue na comunidade São Gaspar William veio de El Salvador para conhecer um pouco mais da igreja do Xingu Para o seminarista a experiência de conhecer e atuar em uma realidade diferente da de seu país de origem agrega bastante conhecimento em sua caminhada de formação sacerdotal A verdade é uma missão muito importante como igreja estamos chamados a missionar não importa o idioma que seja Na verdade é uma missão muito importante porque enquanto igreja estamos chamados a fazer missão não importa o lugar onde estejamos onde somos chamados a fazer a missão É muito importante e da qual eu aprendo muito é bem diferente mas é muito importante porque aqui também nesse estilo de missão nesse lugar de missão a gente está aprendendo bastante A paróquia dos Capuchinhos aqui em Belém vai promover um encontro para a juventude no próximo domingo O Alex Carvalho veio aqui com a gente para falar sobre como vai ser esse evento Alex, você faz parte dos servidores do altar lá da paróquia mas o encontro não é organizado só por vocês é uma união de grupos Sim, é uma parceria em comunhão que vai acontecer entre os servidores do altar e a pastoral familiar que estarão promovendo o EJM que é o encontro de jovens com Maria E o que é esse encontro? O que motivou a realização de um evento como esse? Olha, nós queremos oferecer esse encontro para ser um despertar e também um avivamento um despertar para aqueles que jovens que estão afastados do âmbito da igreja e queremos oferecer a devoção mariana como um canal de graça na vida do jovem e um avivamento para aqueles que ainda estão na igreja participando da missa de um grupo mas que ainda não estão conseguindo sentir a graça de Deus Então, por intercessão de Maria nós queremos propor esse encontro de jovens que saibam caminhar sobre a graça da sabedoria da Virgem Maria Ou seja, esse encontro vai ser aberto tanto para os jovens que estão na igreja quanto para aqueles jovens que estão fora é para todo mundo Sim, é para todo tipo de idade tá certo? Jovens, crianças, adultos e não temos senhores idosos somos anciãos Então, esses são todos convidados a participar nesse momento de comunhão de oração e de muita devoção mariana Como vai ser o encontro? Fala um pouquinho para a gente da programação Bom, nós vamos iniciar às oito horas da manhã e vamos ter o momento mariana com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e em seguida nós teremos uma pregação feita pelo Frado de Capuchinho que vai falar sobre o tema e o tema é tratado sobre o Evangelho da Anunciação o Sim de Maria que mudou a história para justamente tratar esse despertar e esse avimamento em seguida nós vamos ter a adoração o almoço incluso e depois teremos a segunda pregação feita pelo nosso pároco e uma mesa redonda e terminando com a Santa Missa Agora, para participar e preciso se inscrever? Bom, basta fazer a sua inscrição na Secretaria da Paróquia ou também no dia do encontro tá certo? E quem quiser mais detalhes do evento? Você pode encontrar na página do Facebook só jogar lá no Facebook EJM 2017 e também pelo telefone da paróquia Tá certo Eu vou aproveitar Alex, tua presença aqui para que você convide quem está nos assistindo a participar do encontro Pois bem, jovens de nossa arquidiocese nós queremos convidar a todos vocês a fazerem comunhão conosco Então, aqueles grupos já ativos na sua paróquia faça sua caravana participe conosco e principalmente dê o seu testemunho para aqueles que estão nos visitando nesse momento de ser cristão de ser jovem de demonstrar uma igreja jovem Então, convido todos a rezarem pelo nosso encontro e participarem também junto conosco Tá certo Obrigada, Alex Você fica aí convido estendido a todos os jovens então o encontro EJM vai ser no próximo domingo dia 18 a partir das 8 da manhã na paróquia dos Capuchinhos que fica localizada no bairro do Guamá aqui em Belém Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já A celebração da vinda do Espírito Santo 50 dias após a ressurreição foi revivida no último sábado pela igreja em Altamira A vigília de Pentecostes aconteceu na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e foi marcada por louvor e manifestação da fé Assim como os primeiros cristãos os fiéis das três paróquias de Altamira estavam reunidos para buscar o Consolador o Espírito Santo de Deus A cruz e o sírio pascal que representam o sacrifício de Cristo e sua luz abriram a vigília de Pentecostes Vem Senhor em visita Vem o nosso coração Vem Senhor Vem irmãos Deus O fogo símbolo do Espírito Santo iluminou a igreja A luz vinha do sírio pascal e foi distribuída entre os fiéis A entronização da palavra foi feita pela juventude que com alegria que com alegria celebrou o cumprimento da promessa de Jesus de enviar após ele estar com o Pai o Consolador ao mundo o que o Senhor fazê ressoar 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 a palavra de Deus e doa a cultura da história vamos expressar que o amor é de Deus em todo lugar vamos buscar fazer Amém. Amém. Celebramos Pentecoste, que é 50 dias após a Páscoa. Essa festa celebrava também no Antigo Testamento, o povo judeu, como a celebração da colheta, em que o povo judeu levava as suas ofertas, as primeiras colhetas que faziam, os primeiros rebanhos, então para oferecer a Deus. No Novo Testamento, a partir de Jesus, celebramos então o dia em que o próprio Senhor nos oferece, nos doa o Seu Espírito, que é o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo, a igreja então se forma. Até então estava fechada, com medo, e o Espírito cria a igreja e manda ela para a missão. Então celebramos esse dia tão especial, tão importante. A missa foi celebrada pelo Vigário-Geral da Prelasia do Xingu e concelebrada pelos demais párocos das paróquias Imaculada Conceição e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A humilhia falou sobre o poder da ação do Espírito Santo e seus frutos que permeiam o caminhar na fé e a vida missionária na igreja do Xingu. Os frutos do Espírito são os vários frutos que fazem a diversidade da igreja. São os dons que nós falamos, os dons do Espírito. E são esses dons que então nos qualificam para a missão de evangelizar. Santo Antônio também está recebendo homenagens no bairro do Coqueiro, aqui em Belém. E para que a gente possa saber os detalhes dessa festividade, aqui ao meu lado está o Wilson Reixo, que faz parte da coordenação da festa. Wilson, fala para a gente, a festividade de vocês iniciou no dia 1º, não foi isso? Exatamente. A nossa festa iniciou no dia 1º de junho. Esse ano o tema da nossa festa é sobre a dimensão familiar, família, lugar de realização, amor e alegria, que faz alusão ao documento do Papa Francisco, recentemente divulgado sobre o Amores Letícia, a alegria da família. E é um período de festa, um estado de graça para a nossa paróquia. Várias atrações culturais já passaram pelo palco, além da programação litúrgica, que inclui terço, trezena e celebrações eucarísticas. Agora a festividade só vai encerrar na próxima terça, aí no dia 13. Fala um pouquinho para a gente aí dessa programação final. A programação final, como você bem falou, no sábado nós temos a celebração eucarística, às 19h. Logo depois teremos o concurso de missi, também quadrilha e uma banda católica. Já no domingo teremos missa em três horários, sete da manhã, às nove e depois, às 19h30, com a chegada da processão festiva. Nesse domingo, Larissa, nós teremos aí a presença do Bispo Auxiliar Dom Irineu, que irá presidir a celebração após a chegada da processão e na ocasião também ele irá abençoar o altar, que o nosso altar passou por uma reforma com a entronização do novo sacrário, o novo Cristo e uma nova repaginada no altar. Então, Dom Irineu, então, irá abençoar o nosso novo presbitério. E também nessa festividade, muitos casais estão recebendo o sacramento do matrimônio. Pois é. A nossa paróquia vive um estado de graça em relação à dimensão familiar. Os nossos padres, Padre Adalberto, Brandão, o Paro, o Padre Nildo, o Dias, o Vigário, tem intensificado muito a questão pastoral em relação à família. Nós já estamos articulando a pastoral familiar. Em novembro haverá o SEC e esses casais são frutos de todo esse trabalho pastoral, que no próximo domingo eles irão receber o sacramento do matrimônio. São cerca de 25 casais que foram preparados ao longo desses seis meses e agora, domingo, recebem, então, o sacramento do matrimônio. E depois, então, a paróquia continua vivendo esse período aí de articulação familiar. A gente também destaca que após essa programação litúrgica intensa que tem na paróquia, vocês também têm noites culturais. Pois é. Nós temos no sábado, como já mencionamos, banda católica, quadrilha e concurso de missa. No domingo também teremos a atração. E na segunda, o grande show dos namorados, que é a banda Fruto Sensual, que estará animando a nossa programação cultural. Na terça-feira, que é o Dia do Santo, nós teremos Marisa Black encerrando aí a nossa programação e o show pirotécnico. Para a gente finalizar, a festividade está acontecendo na paróquia de Santo Antônio de Pádua, no bairro do Cuqueiro, que fica localizada... na rodovia Mário Covas, bem próximo ali daquele sinal da Transcoqueiro, próximo ao Hospital Camilo Salgado. Só uma ressalva, Larissa, no dia... no domingo... melhor, no dia 13, desculpa, no dia 13, ele, Santo Antônio, Dom Teodoro também estará presente conosco, presidindo a missa do meio-dia, que é a missa da bênção das alianças, e a missa da família, e nós teremos a presença de todos os padres da região episcopal Coração Eucarístico, a nova região recentemente criada pelo Dom Alberto, da qual a nossa paróquia faz parte. Tá certo, Luiz, a gente agradece a tua presença, fica o convite para todos participarem, principalmente nesse nosso dia 13, que é o dia de Santo Antônio, da festividade aí lá da paróquia, localizada no Coqueiro, aqui em Ananindeua. Agora a gente vai aproveitar para acompanhar os cartazes de outras festividades, de outros eventos que vocês têm enviado para a gente ao longo da semana. Vamos ver. De 11 a 23 de junho, a Comunidade do Sagrado Coração de Jesus realiza a sua festividade, e até o dia 17 ocorre a formação bíblica da paróquia Jesus Ressuscitado. De 17 a 24 de junho, será a festividade do Coração Eucarístico de Jesus, no Conjunto Catalina, em Belém. E no dia 30 de junho, tem a Festa Junina Maíra na Roça, a partir das 19h, no Instituto Felipe Maldonho, que fica no bairro do Marizal. Já no dia 24 de junho, tem o Arraiá Junino, Centenário dos Jesuítas. A programação será na Capela de Lourdes, a partir das 19h. E no dia 1º de julho, a Comunidade Cristo Alegria promove um passeio de barco, com momentos de lazer e oração. E de 5 a 9 de julho, será o Acampis. Informações pelo número 33549956. E na próxima sexta-feira, Belém receberá um outro cantor católico, que também vai se fazer presente, para passar uma mensagem toda especial para a nossa arquidiocese. É o cantor Maninho. O Nicolas Mota veio aqui com a gente, ele está ajudando a promover esse show, e vai falar para a gente sobre a ideia de trazer o Maninho mais uma vez para Belém. Você mencionava que o Maninho é um cantor que gosta muito da capital paraense, por isso que ele foi convidado a vir novamente para a cidade? Isso. O Maninho, ele fala que ele é o gaúcho mais paraense que ele conhece, né? Então, alguém que todos os anos vem. Ano passado esteve no Sírio, Sírio de Nazaré, com a família dele, ficou encantado. E aí surgiu a proposta de trazê-lo novamente para um show diferente. Um show chamado Lado B, que mostra as músicas conhecidas, também os clássicos vão ser tocados, mas aquelas que ficam mais guardadas, que tem toda uma história. Então, ele vai contando as histórias sobre cada composição. E trazendo alguns clássicos também com uma roupagem nova, né? Porque é um cara que ama o Belém e que vale a pena estar sempre aqui com a gente. Agora, além do Maninho, o show vai ser todo especial por algumas participações. Exatamente. Aí vem algumas surpresas, né? Temos uma cantora chamada Aline Venturi, uma cantora maravilhosa, que é do Rio de Janeiro. E pela primeira vez estará em Belém do Pará. Então, é com alegria que ela vai fazer a abertura do show do Maninho. E durante o show teremos uma participação especialíssima do cantor Davidson Silva. A maioria dos nossos telespectadores conhecem, com certeza, do Xalão. Uma das vozes mais bonitas do Brasil. Eu diria que Maninho e Davidson são as duas... Eu estou puxando aqui a sarda, né? Mas o Maninho e o Davidson são duas vozes encantadoras e duas das melhores vozes católicas do meio católico nacional. E, Nicolas, quem está organizando esse show? É, somos nós, Casa da Juventude. Estamos apoiando esse evento. Temos alguns amigos que idealizaram trazer o Maninho inicialmente. E a Caju entrou como uma grande mãe no processo, né? Então, nós estamos apoiando, ajudando na produção do evento, na divulgação do evento. Porque o Maninho é um grande amigo da Casa da Juventude. Então, a gente não pode deixar o Maninho vir e a gente não está envolvido também no processo. Agora, quem quiser saber todos os detalhes, mais informações, locais para comprar os ingressos... Isso é importante. Eu vou falar aqui bem calmo, né? Para que fique registrado. O evento será no Teatro Estação Gasômetro. Sexta-feira, dia 16, será um dia após o Corpus Christi. 20 horas começa o espetáculo com o show da Aline Venturi. Os ingressos na bilheteria do Teatro Estação Gasômetro, no horário comercial que eles funcionam. E também na Secretaria da Casa da Juventude, da Caju, que fica ali na Umerante Barroso, entre o Maitá e Vileta, número 883. Lá funciona a partir da tarde. Uma e meia da tarde já está aberta a nossa secretaria. E aí a gente convida toda Belém para participar. Vamos reiterar. Eu vou te pedir mais uma vez para convidar todo mundo que está nos assistindo. Não é todo dia que a gente pode ver um artista como o Maninho aqui na capital paraense. Então, convida que está nos assistindo para participar do show. Então tá, eu queria assim dizer para você que esse show vai ser imperdível. Se você for para o show, no final você pode me procurar e dizer, Nicolas, eu concordo contigo, o show foi de fato imperdível. Além das belíssimas vozes, das belíssimas canções, é uma música católica extremamente poética, extremamente elaborada, não é? Foge do comum, da rotina das músicas que nós conhecemos. Então, um cara que fez participação com o DVD do Fábio de Mello, Ziza Fernandes, muitas músicas que o padre Fábio de Mello grava são dele, de composição dele. Então, vale a pena você ir. Eu posso dizer para você, você não vai se arrepender. Então, por favor, procure a Casa da Juventude ou o Teatro da Estação Gasômetro. Sexta-feira que vem, após Corpus Christi, vai acabar sendo um feriado prolongado, né? Então, se você não for viajar, que eu sei que às vezes as pessoas também viajam, né? Mas, se você não for viajar, não perca essa oportunidade de estar conosco assistindo o show do Maninho, com participação de Davidson Silva e Aline Venturi. Sexta-feira, 20 horas, no Teatro Estação Gasômetro. Ótimo, obrigada, Nicolas, pela sua presença. E vamos lá, convite estendido a todo mundo que está nos assistindo a participar do show. A gente vai aproveitar também agora para acompanhar a agenda dos bichos da nossa Arquidiocese de Belém para o longo dessa semana. Agenda Dom Alberto Taveira Até terça-feira, Dom Alberto estará em visita na Itália. Na quarta-feira, dia 14 de junho, o arcebispo metropolitano de Belém preside missa na paróquia de Santa Paula Fracinete, às seis e meia da tarde. Na quinta-feira, dia 15, Dom Alberto participa da solenidade de Corpus Christi, às sete da manhã, no Portal da Amazônia. Às onze da manhã, preside missa na igreja de São José de Anchieta. Agenda Dorineu Romã Neste domingo, Dorineu estará em visita pastoral na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Conjunto Júlia Sefé. Na segunda-feira, ao meio-dia, preside missa na paróquia Santo Antônio de Lisboa. Às sete da noite, Dorineu estará na comunidade de Santo Antônio de Pádua, onde preside missa na festividade da comunidade que pertence à paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. Na terça-feira, às sete da manhã, preside missa solene na paróquia de São Francisco de Assis. Às nove da manhã, celebra missa na Capela Pão de Santo Antônio. Às dez da manhã, estará na missa na sede da CNBB. E às dezenove horas, celebra missa na paróquia Santo Antônio de Pádua, no Colqueiro. Na quarta-feira, dia 14, o Bispo Auxiliar de Belém celebra missa às dezenove horas na comunidade Santíssimo Redentor da paróquia Santo Inácio de Loyola, no Icuí, Guajará. E na quinta-feira, às sete da manhã, Dorineu estará na celebração de Corpus Christi no Portal da Amazônia. Às dezenove horas, preside missa na comunidade Santo Antônio da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Ananideua. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa, enviando sugestões, reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!